Deus, eu preciso é aprender Que o jeito é confiar E que em tudo Deus Conosco está Meu Deus, eu preciso é aprender A glorificar E que em tudo Deus Nunca vai falhar Mas, e se eu me assustar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Mas, e se a fúria levantar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Ele vem parando o vento Mudando a direção Acalmando o barco da mamúria da missão Dizendo para Pedro Sou dono desse mar Pedro, dizias tu Então me manda andar Mas, e se eu me assustar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Mas, e se a fúria levantar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Deus, eu preciso é aprender Que quando o Senhor quer Ninguém pode impedir Meu Deus, eu preciso é aprender Que quando o Senhor fala O mal não pode resistir Mas, e se eu me assustar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Mas, e se a fúria levantar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Quem é? Quem é? Quem é? É Ele Só Ele É Ele que vem andando Hoje em ano o mar Mas, e se eu me assustar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Mas, e se a fúria levantar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É Ele Só Ele É Ele Que vem andando Por cima do mar Mas, e se eu me assustar Não preciso nem gritar Porque Deus é o dobro desse mar Mas, e se a fúria levantar Não preciso nem gritar É Deus dominando as águas Pra você chegar Chegar Aleluia Chegar Chegar Pra você Chegar Você vai chegar, meu irmão Em nome de Jesus Tchau 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 Obrigado.